O Papa Francisco fez nesta segunda-feira uma oração conjunta na Catedral de Lund, como parte das comemorações dos 500 anos da Reforma Protestante, e pediu a luteranos e católicos para que olhem para o passado e reconheçam seus erros e peçam perdão. Francisco chegou à Suécia nesta manhã para participar dos atos comemorativos da divisão após o protesto de Martinho Lutero em 1517, com a intenção de celebrar as cinco décadas de diálogo entre as duas igrejas e lançar seu pedido de união dos cristãos. O Papa disse que as duas igrejas não podem se resignar, que têm oportunidade de reparar o momento crucial da história, superando controvérsias e mal-entendidos que frequentemente impediram que compreendessem uns aos outros. O pontífice também acrescentou que devem olhar com amor e honestidade para o passado, reconhecer o erro e pedir perdão, que só Deus é o juiz. E admitiu que a reforma feita por Lutero contribuiu para dar maior centralidade à Sagrada Escritura na vida da igreja.